Boa tarde, deputados. Boa tarde aos catarinenses. É com muita alegria que iniciamos mais uma sessão nesta quarta-feira especial. Eu convido, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o deputado Ricardo Alba que proceda à leitura das duas atas anteriores, das duas sessões anteriores, deputado. Por gentileza. Boa tarde, senhor presidente, colegas e deputados, cidadãos catarinenses. Vamos lá. Ata da centésima oitava sessão ordinária da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 28 de outubro de 2021. Presidência, deputado Kennedy Nunes, secretaria, deputado Jair Minotto. Às nove horas do dia 28 do mês de outubro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Jair Minotto para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Jair Minotto e Márcio Machado. Grande expediente. Fez uso da palavra o senhor deputado Ivan Nats. Ordem do dia. O pedido de informação número 679, barra 2021. As moções números 959 a 965, barra 2021. E os requerimentos números 1908 a 1910, barra 2021, deixaram de ser apreciados por falta de quórum. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1904 a 1907, barra 2021, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 2184 a 2189, barra 2021. Ato contínuo, senhor presidente, por solicitação da bancada feminina, com a quiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que a representante da AMUC, Amor e União contra o Câncer, senhora Célia Fernandes, fizesse uso da palavra para falar acerca das ações desenvolvidas pela entidade, referente ao outubro rosa. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou o outro especial para o dia 28 de outubro, às 19h. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Ata da 13ª sessão especial da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada 28 de outubro de 2021. Presidência, deputada Luciane Carminati. Às 19h do dia 28 do mês de outubro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, a senhora presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor deputado federal Pedro Kzai, excelentíssima senhora reitora do Instituto Federal Catarinense, professora doutora Sônia Regina de Souza Fernandes, excelentíssimo senhor reitor do Instituto Federal de Santa Catarina, professor doutor Maurício Gariba, júnior, senhora gerente de mobilidades, programas e projetos da Secretaria de Estado da Educação, Beatriz Andrade, neste ato, representando o gabinete do governador do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor secretário municipal de educação de Florianópolis, professor doutor Maurício Fernandes Pereira, neste ato representando a presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina, Undime Patrícia Líderes, senhora coordenadora do Fórum Estadual Popular de Educação de Santa Catarina, professora doutora Rita de Cássia Pacheco Gonçalves e senhor coordenadora estadual do Sindicato dos Trabalhadores de Santa Catarina, professor Luiz Carlos Vieira. Ato contínuo, a senhora presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação, acolhida pela mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em comemoração ao centenário do nascimento de Paulo Freire. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional. Prosseguindo, a senhora presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor deputado federal Pedro Kizai. Na sequência, a senhora presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor professor, perdão, doutor Maurício Fernandes Pereira, a senhora professora doutora Rita de Cássia Pacheco Gonçalves, a senhora Beatriz Claíra Andrade, a senhora professora doutora Sônia Regina de Souza Fernandes, o senhor professor doutor Maurício Gariba Júnior e o senhor professor Luiz Carlos Vieira. Dando continuidade à solenidade, a senhora deputada Luciane Carminati, na qualidade de autora do requerimento que encerrou a presente sessão, fez uso da palavra. Na sequência, a senhora presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. No momento seguinte, a senhora presidente convidou para fazerem uso da palavra, em nome dos homenageados, o professor Ivo Dickmann, e em nome do Instituto Paulo Freire, o professor doutor Reinaldo Matias Fleury, por videoconferência. Finalizando, a senhora presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com o seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o dia 3 de novembro, no horário regimental. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, a senhora presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Eram essas as atas, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ricardo Alves. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do Regimento Interno, dou as duas atas por aprovadas. Eu solicito que a assessoria proceda à distribuição de expedientes. E entraremos em breves comunicações. e o primeiro deputado, o colega e amigo deputado Sargento Lima. A vossa excelência terá 10 minutos, deputado. Muito boa tarde, presidente, membros da mesa, deputados, aqueles que nos assistem pela TVA ou pelas redes sociais dos respectivos deputados que a compartilham aqui. Eu vou, nesse primeiro momento, me restringir a não comentar a votação, hoje, na Comissão de Finanças e Tributação, do projeto 012, que trata da linear. Eu vou deixar isso para devida exposição durante a discussão e votação desse projeto hoje à tarde. Eu acredito que tenha, deputado. A não ser que se acovardem e retirem, pois não se responsabilizem sobre aquilo que fazem. E, se tiver, eu vou discutir ele à tarde. O assunto que me traz à tribuna hoje, além desse, da minha justificativa, que nós vamos discutir depois aqui, no plenário, é o posicionamento de vários e vários amigos meus, não só daqui da capital, mas de todo o Estado, sobre o posicionamento deles em relação ao passaporte sanitário. Como é duro discutir com pessoas ignorantes? É duro discutir com pessoas ignorantes. Se a própria vacina, em nenhuma das suas apresentações científicas, deputado Milton Hobbes, ela consegue dar 100% de eficácia, por isso que se fala numa terceira dose, numa quarta dose, e não estou aqui, de forma alguma, julgando quem tomou, quem pretende tomar, quem fez uso dessa vacina. Estou julgando aqui a exigência do passaporte sanitário. Uma documentação estúpida, pedida para as pessoas. Porque o que comprova que você não está contaminado é o resultado do exame, e não o passaporte sanitário. Claro, isso é óbvio, gente. Se você apresenta o resultado do seu exame, ele está negativo. Sim, você não está contaminado, ou você não tem condições de disseminar o vírus. Está ali. É o resultado do exame, e não o passaporte sanitário. A exigência do passaporte sanitário, ele não faz nada mais do que transferir para a sociedade, deputada Ada, uma falsa sensação de segurança. É uma falsa sensação de segurança. Se você foi submetido à aplicação de uma dose de um imunizante que não dá 100% de eficácia, mas você tem lá um documento que comprova que você tomou a vacina. Você está passando uma falsa sensação de segurança para a sociedade. O que transfere uma sensação assertiva? Já passa a palavra, senhora, já, deputado. Assertiva de segurança. É o resultado do exame, e não o passaporte sanitário. O passaporte sanitário é uma ferramenta a ser utilizada para aqueles que vislumbram o verão desse ano, que lucram com ele. Obviamente que todo mundo, passamos um ano aqui dentro falando, quando for chegar próximo da Operação Veraneio, próximo do verão, onde as cidades faturam com isso, obviamente que eles vão exigir o passaporte sanitário, que não dá uma segurança assertiva, assertiva de que você não está contaminando. Diferente do certificado que você recebe quando faz o exame. E se estipula também, agora nós vamos inclusive abolir a máscara. Por quê? Porque nós temos aí daqui uns dias na Passarela Negro Quirilo, como é o nome dela ali, onde tem o carnaval, vai ter que enfiar a gente ali dentro pelo ladrão para poder ganhar dinheiro, aí já se estipula a possibilidade de tirar a máscara. Eu quero colocar ali, e detalhe, eu respeito quem representa o grupo dos verdadeiros negacionistas. Parabenizo essas pessoas, porque elas respeitam. Eu exijo respeito do grupo das pessoas que eu represento, exijo respeito. Eu quero colocar ali uma declaração do prefeito Jean Loureiro, dessa cidade. Informo que, diante da manifestação de algumas pessoas em frente à prefeitura contra o passaporte da vacina, tomamos a seguinte decisão. Nada mudou. Hoje será publicado o decreto que passará a valer a partir do dia 16 de dezembro. Essa forma zombeteira, zombeteira de tratar as pessoas, extremamente desrespeitosa, pessoas que estavam lá exercendo o seu direito de se manifestar, porque se fosse, deputado Adrianinho, se eles estivessem lá botando fogo em pneu, se eles estivessem lá promovendo quebra-quebra, se eles estivessem lá com paus, porretes e foices, aí sim cabe alguma representação, algum tipo de repressão contra essas pessoas, mas pacificamente manifestando o seu direito de dizer, olha, gente, o passaporte sanitário, ele quer dizer que você tomou a vacina, ele não quer dizer que você não tem capacidade de transmitir o vírus. O que te faça isso é o teu resultado do teu exame. E, prefeito, essa forma descortês, deselegante, essa forma zombeteira de tratar as pessoas, o senhor reserve ela para as pessoas do seu círculo mais íntimo e trate-as assim dentro do seu gabinete. Isso você pode fazer com as pessoas lá dentro, como já comprovou o que faz. Mas não trate assim, fazer o mesmo com as pessoas que estavam ali manifestando. O negacionista, ele pode dizer, olha, passaporte é a saída. Onde que um papel escrito alguma coisa vai estar dizendo que isso aí é uma verdadeira saída. Nós nos submetemos a todas as restrições sanitárias até agora. Todas. Nós nos submetemos a todas. A senhora pede uma parte. A senhora está contrária ao meu posicionamento. Não, de verdade, respeito a senhora também, mas é contrário. É o exame, o resultado do exame é que diz que você não está doente. Não é um passaporte de uma vacina que alguma delas tem 62% de eficácia. Por isso, da segunda à terceira. E se tivéssemos com menos, uma quarta dose? Então, prefeito, o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. O que as suas ações hoje, a forma de tratar as pessoas que o senhor está cometendo hoje, a gente não vai esperar a eternidade, não. As coisas estão sendo mais céleres, mais rápidas. Se queres liberar aqui o verão, como eu estava aqui ontem, fui até o Campeche, passei propositalmente de ver lá a aglomeração. Eu fui lá pessoalmente ontem, vim me preparar pelas questões da reposição linear ontem aqui, e no final da tarde fui lá dar uma olhada na aglomeração, como é que está lá. Lá não tem restrição? Então, comerciante, faça o seguinte, escolha entre o teu cliente, entre o teu cliente, escolha bem, porque eu não coloco o meu pé em locais que me cobram passaporte sanitário, tendo eu tomado a vacina ou não. Isso é um problema meu. Isso não é problema de mais ninguém nesse mundo. É um problema meu. Se cobrar lá o exame para poder comprovar que você não está doente, ok, agora passaporte sanitário não assegura a segurança de ninguém, não assegura. E essas pessoas vão fazer mais uma manifestação. Então, trate-a com respeito, porque a colheita está próxima, a colheita está próxima. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Adaluc. Ô, deputado Sargento Lima, o senhor sabe que da parte faz parte da democracia. e o senhor não me deu só porque eu sou contra o senhor. Não é justo. Não, mas não interessa. Nada na vida é assertivo, nada na vida é assertivo. Para mim, não. Então, fica com o senhor. Está certo. Respeito o que interessa, mas saiba que dar a parte faz parte da democracia. Nada na vida é assertivo, nada. eu acho que quem tem, quem quer tomar a vacina, toma, quem não quer, não toma, esse é um direito. Passaporte não é só em Santa Catarina, não vamos politizar até essa praga desse passaporte que já foi politizado, tudo em relação à vacina, tudo em relação à Covid. Vamos obedecer à ciência que mostra em todos os estudos que a gente lê, em tudo que a gente ouve, que a gente vê. 30 segundos, deputado. O povo vai ficar imunizado como ficou da poliomielite, como ficou do HN1, como ficou de várias outras doenças. A vacina é, sim, uma segurança para quem quiser ter. Quem não quiser ter é a sua escolha. Mas não vamos politizar isso porque no mundo todo está exigindo passaporte. eu acho muito justo. Não custa. Por quê? Porque essa vaidade ou essa descrença, entende? Mais 30 segundos, deputado. Obrigada, presidente. Hoje acabei de tomar a terceira dose, até com dor no braço. Mas, se tiver a quarta, quinta, sexta, décima, eu vou tomar. Obrigado, senhor presidente. Presidente. Pois não, deputado Felipe de Seva. Bom, eu até fiz um projeto de lei nesse segmento respeito à opinião de cara parlamentar. O que nós devemos sempre lutar e lutamos é pela liberdade, liberdade de cada indivíduo. Tem pessoas que têm os seus temores, o seu medo de complicações e optaram, talvez, por não tomar a vacina. E a questão do passaporte é delicado. Hoje, para você entrar dentro, eu acompanho aqui o deputado Lima, um estabelecimento que bota isso como regra, eu não frequento, eu não vou. É condicional, eu quero viajar para o exterior, exige o passaporte sanitário, beleza. É opcional, o indivíduo pode tomar ou não, mas coloquei ele como regra, como obrigação. Eu quero manifestar o meu apoio ao deputado Kennedy e eu engrosso a fileira de pessoas que militam contra esse passaporte. Obrigado, deputados. Próximo deputado escrito, o deputado Kennedy Nunes. Por 10 minutos, deputado. Não estando no plenário, o próximo deputado, o deputado Fabiano da Luz. Vossa Excelência, será 10 minutos, deputado Fabiano. Muito obrigado, presidente Berlanda. Cumprimentar também aqui o secretário da mesa, o deputado Ricardo Alba. Deve ter perdido umas 18 gramas nos últimos 30 dias. Está emagrecendo. E esta situação é bem delicada do passaporte, porque alguns dizem que deveria se defender que quem não quer tomar vacina que não vá para o sistema público de saúde quando, porventura, contrair o vírus. Porque acabam engrossando lá as fileiras e hoje está comprovado que os estados que menos vacinaram são os que mais têm o contágio. Os países que menos vacinaram são os que mais têm contágio. mas esse dá um debate bom para o sargento Lima, que eu não vou aqui discutir com a Vossa Excelência, ainda mais agora olhando o senhor me encarando desse jeito. Deixo o cara até meio constrangido, meio acanhado, meio sem jeito, mas fique tranquilo de boa que o assunto não é esse no momento. É a calma. Traga um chazinho, rapaz, urgente, um chazinho de cidreira ali para o homem para dar uma acalmada nele para depois nós conversar sobre o tema. Mas o que me traz aqui, senhoras e senhores, eu tive a felicidade e a honra de ter sido indicado pela Assembleia Legislativa para representar o parlamento no encontro da COP26 que está acontecendo na Escócia. E ocorre que esse evento, que inclusive foi notícia porque o governo brasileiro não aceitou assinar os seus termos de compromissos com a responsabilidade das mudanças climáticas, isso fez com que os governadores fossem participar do evento para assinar esses termos de cooperação, porque futuramente quem não tiver esses termos de compromissos assinados terão dificuldade na relação internacional com os países, principalmente os europeus, que estão preocupados com as mudanças climáticas. E, como coordenador da Frente Parlamentar dos Objetivos das ODSs, que dentre esses objetivos estão as mudanças climáticas e também por ser o autor da lei de regulamentação das ODSs aqui em Santa Catarina, que a lei está tramitando, inclusive a única lei no Brasil hoje em tramitação, é que a ONU, através da sua representação nacional, fez esse convite para que fôssemos participar e por isso foi a indicação da Assembleia Legislativa para que acompanhássemos o governo do Estado nessa missão. Nós conversamos com alguns professores das universidades aqui em Santa Catarina e nos chama muita atenção o que essas mudanças climáticas vêm ocorrendo no nosso Estado, que são as estiagens, inclusive o desmatamento da Amazônia, o que interfere na chuva aqui no sul do Brasil, porque as nuvens de chuva descem pela Cordilheira dos Andes para chegar ao sul do país e com o desmatamento, com o que está desregulando na Amazônia, interfere no nosso clima, nas chuvas aqui no sul do Brasil. E é por isso que nós estamos enfrentando estiagens mais constantes e isso é preocupante, porque se vocês pegarem o relatório da quantidade de poços que foram perfurados neste ano em Santa Catarina, nós estamos tirando a água lá de baixo e não permitindo mais que a água chegue na superfície. Hoje nós temos também projeto de lei aprovado e sancionado já pelo governo, que permite ao governo do Estado pagar para aquele agricultor que preservar a sua nascente, que preservar o seu córrego, que manter esta água superficial, porque é um patrimônio de Santa Catarina, agora não adianta ser patrimônio e nós só cobrar do agricultor a obrigação dele conservar, mas o governo do Estado não fazer a sua parte, então a lei diz que o governo pode pagar para aquele agricultor que preservar a sua nascente, o seu córrego. E por falar em agricultor, neste final de semana, visitando e conversando com alguns agricultores, aproveitando também o feriadão, nós nos deparamos com uma situação muito triste dos agricultores estarem dizendo que vão se reunir para jogar o leite fora, porque o preço dos insumos aumentou absurdamente, o preço pago para o agricultor baixou 15 centavos o litro, a indústria está sofrendo para conseguir manter o pagamento e repassar, porém, repassar o produto aos mercados, porém, no mercado o preço não baixou. E aí o povo não tem poder de compra, não está consumindo a mesma quantidade de leite. E o povo não consumindo, está diminuindo a venda, porém, o preço não está baixando e os insumos aumentaram. Então, os agricultores estão fazendo os cálculos de que hoje eles estão pagando para trabalhar e não recebendo para trabalhar. É triste a situação, vários agricultores relataram que estão a fim de parar, de abandonar, vender as vacas. Para a nossa tristeza, na estiagem, muita vaca boa de leite foi vendida para frigorífico, porque não tinha para quem vender, porque agricultores não tinham como comprar, porque também não iam ter pasto para tratar essas vacas e a ração, ninguém mais aguenta pagar o preço da ração. Então, mais uma vez, a nossa agricultura está enfrentando uma situação muito delicada. Deputada Ada. Obrigado pela parte, deputado, mas eu acho que o que estão fazendo com a nossa agricultura é crime. Crime em vários sentidos, vários sentidos, desde a situação climática que compromete da Amazônia até o nosso pequeno agricultor, sabe mais do que eu até, e os insumos. Eu sei porque eu tenho alguns conhecidos meus que são agricultores, aquele agricultor da mão rachada, do pé rachado, pelo sol, entenda, daquela testa cheia de eles e as mulheres de rugas em função do sol que recebem na lavoura e eles têm se queixado muito. Nós temos que abraçar essa causa, porque sem o agricultor nós não estaremos aqui daqui a uns anos. Não é nem nós, nossos filhos, nossos netos, não estaremos mais aqui, porque saco vazio não para em pé. E pelo que eu estou vendo, a coisa está muito, muito triste. Parabéns pelo seu discurso e conto sempre com essa deputada. Nós vamos ter que, inclusive, conversar com o secretário da Agricultura, o Altair Silva, que conhece bem a situação e ver se tem alguma interferência, algo que o governo do Estado possa fazer também para amenizar a situação, porque realmente é desesperador você ouvir o relato de alguns agricultores sobre o que eles estão passando hoje com a falta de valorização do seu produto, com a queda no preço pago para eles e nas alturas em que foi o preço dos insumos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Próximo deputado escrito, deputado Felipe Estevam. O excelente terá dez minutos, deputado. Muito boa tarde, senhores e senhoras deputados aos telespectadores da TVA. Essa semana ainda eu gravei um vídeo me manifestando a favor do aumento linear aos nossos policiais militares. E, mais uma vez, eu quero engrossar aqui a fala de tantos guerreiros, pessoas que estão lutando por esse aumento linear que é o justo, que é o que prevê a lei. E eu vi, quero parabenizar o esforço, o esforço de vários parlamentares, o deputado Kennedy Nunes, o deputado Gessé Lopes, o deputado Bruno, outros parlamentares que vêm trabalhando. É uma pauta nobre e que merece a nossa atenção, o respeito e o nosso voto favorável. Quando a gente entra um pouquinho, aqui tem um vislumbre da realidade, não sou policial militar, mas tem um vislumbre da realidade desses guerreiros que todos os dias estão aí dentro das viaturas, fazendo o nosso Estado ter esses dados na segurança pública, que são tão relevantes e são referências nacionais. A polícia de Santa Catarina é referência para a polícia militar de todo o nosso Brasil, trabalho de inteligência, o trabalho de campo, são profissionais de extrema habilidade e que todos os dias estão aí nas ruas do nosso Estado, pelos municípios, fazendo a segurança pública ser o que ela é, ter esses dados significativos. tem inúmeros pontos negativos na vida, na carreira de policial militar, de um agente de segurança pública. Eles tanto se esforçam, por exemplo, a qualidade de vida. Às vezes eu saio para caminhar com o Micaelzinho ali na beira-rio de Tubarão ou pela Orla de Laguna e tem pontos escuros e a segurança que nos dá saber que ali há dados positivos, que há um patrulhamento constante da polícia militar. Isso traz segurança, traz estabilidade. Eu consigo caminhar sabendo que sempre a gente está guardecido porque é um ponto de constante atuação de viaturas, isso coíbe a criminalidade, assaltos, como em outras áreas tem. Então, também, investir na segurança pública também é investir em qualidade de vida. As empresas, tem várias empresas que quando vão procurar alguma área para se estabelecer, hoje, todas as empresas, quase 100% delas, olham os dados de criminalidade, de assaltos, afinal, movimentam dinheiro e tem essa preocupação com a segurança. Então, também é investir na economia quando a gente fortalece a segurança pública. O município que tem dados importantes e significativos na segurança pública tornam-se também mais atrativos a empresas por oferecer essa qualidade de vida e qualidade na segurança. Então, a gente vê os policiais diariamente sendo expostos a todo tipo de violência. Tem as ocorrências de brigas domésticas, lá está sendo deslocada uma viatura. Tem a questão de um roubo, é eles quem vão investigar, ir atrás. Tem a questão de assalto, lá estão os policiais militares. Até as brigas de trânsito sempre terá os nobres guerreiros ali sendo expostos a todo tipo de violência. Então, isso atinge o psicológico, o emocional deste profissional. Haja vista os dados de suicídio que vem aumentando entre policiais militares. Ainda essa semana, fatidicamente, um conhecido nosso, uma pessoa que jamais, nós diríamos, vinha sofrendo de um quadro de depressão e foi para o quartel e tirou a sua própria vida. Tivemos um caso muito grave, muito triste aqui na Lesca, onde todos lamentavam, muito lamentamos. E cada dia é mais comum esses policiais, vários testes psicológicos feitos com vários profissionais da segurança pública que estão diariamente sendo expostos a um impacto emocional. Isso às vezes também... E aí a gente olha um camarada exposto a todo esse tipo de violência, que há quase uma década não tem um reajuste, desvalorizado, às vezes olha para os movimentos até de polícia desarmada ou que falam mal da polícia, ou de qualquer operação tem que se explicar, dar mil e uma explicação. Então, são profissionais que às vezes desmotivados e sofrendo esse impacto emocional. Isso reflete na família, muitos divorciados, muitos que já passaram crise na família e atinge, claro, o emocional. Então, acho que é o mínimo de respeito para com os profissionais da segurança pública, o mínimo de alguém que tenha coração e que olha pelo lado desses profissionais que diariamente estão ali proporcionando o nosso Estado ser um Estado seguro, um Estado bom para se viver. Grande parte disso é contribuição dos nossos nobres policiais militares. Então, eu deixo essa fala buscando sensibilizar aos parlamentares dessa Casa que olhem com carinho aos profissionais de segurança pública, em especial aos policiais militares. Todos os dias eu acompanho, eu tenho números, pelo menos uns 15, 20 amigos muito próximos, que é quase com ritual, acorda de manhã, prepara farda e prepara coturno e diariamente fazendo treinamento, busca servir com amor e com paixão, só que há mais de uma década salário defasado, a inflação aumentando e eles estão ali abandonados. Então, é um momento divisor de águas na Polícia Militar do Estado, que a gente possa sensibilizar e olhar com respeito esses profissionais, eles merecem o aumento linear, é o justo. Então, eu não sou aqui, reafirmo o meu apoio e o meu futuro voto ao aumento linear, como também busco sensibilizar os demais parlamentares, é o justo e é o certo darmos aos nossos praças o aumento linear para que isso seja significativo e seja um mínimo de estímulo a esse profissional que todos os dias proporciona uma Santa Catarina segura. deixo o meu abraço aos guerreiros, a toda a tropa, que sempre firme, forte, constante, está na luta, na rua, combatendo o bom combate. Que Deus guarde vocês, Deus abençoe e proteja vocês e que a gente consiga nessa casa avançar e dar um aumento linear aos senhores. Estamos juntos, Deus abençoe. Obrigado, deputado Felipe Estevam. Próximo deputado escrito, deputado Bruno Souza. Vossa Excelência será dez minutos, deputado. Boa tarde, colegas. Eu vivo dizendo e sou empenhado em uma luta. A minha luta aqui é ser oposição. Oposição a quem quer colocar a mão no bolso do catarinense, no bolso do pagador de imposto catarinense. Eu sempre falei que quanto a governos eu nunca seria nem oposição e nem base porque não quero ser oposição para votar contra tudo até aquilo que é bom e não quero ser base para votar a favor de tudo até aquilo que é ruim. Mas eu sou oposição sempre e inflexível quanto a isso a quem quer colocar a mão no bolso do catarinense. Quer tributar mais, quer pesar mais, aumentar a máquina pública que já é pesada demais. Até mesmo não, porque segundo mostram os números e todas as evidências e as experiências dos outros países, aumentar a máquina pública dificilmente melhora a vida das pessoas, em especial dos mais pobres. E agora, recentemente, tivemos a comprovação disso, que quem paga a maior parte dos impostos em Santa Catarina do Brasil é quem menos se beneficia com a ação estatal. É isso mesmo, quem paga a maior parte de qualquer despesa pública são os mais pobres, especialmente as despesas estaduais que são bancadas com o ICMS que está sobre os produtos que nós consumimos, que, obviamente, o pobre gasta a maior parte da sua renda comprando esses produtos. E, recentemente, agora, em agosto, a Secretaria da Fazenda, que é especialista em colocar a mão no bolso do catarinense, que a missão deles parece que é sempre tirar mais dinheiro do catarinense, arranjar novas formas de surgar o dinheiro fruto do trabalho do catarinense, a Secretaria da Fazenda comemorou um recorde histórico de arrecadação. 3,6 bilhões de reais tirados em um único mês do pagador de impostos catarinense. E, quando eu digo que isso não beneficia em nada o mais pobre, é porque, no mesmo período, a pobreza extrema nas principais cidades catarinenses aumentou em 30%. É isso mesmo. A pobreza extrema, isso é, aquelas pessoas que vivem com, no máximo, 89 reais, aumentou em 30% nas principais cidades catarinenses. Ou seja, nós temos um Estado que prospera e uma população que vai à miséria. Nós temos um Estado que tira cada vez mais dinheiro do catarinense e uma população que tem cada vez menos dinheiro no bolso para se alimentar. e o fator mais cruel disso tudo é que o Estado prospera justamente tirando o proveito da dor dos mais pobres, porque esse aumento na arrecadação ele é majoritariamente proveniente da inflação, ou seja, dos produtos que estão mais caros na prateleira. O pobre paga mais caro pelos produtos e o que acontece? O Estado arrecada mais, porque, afinal de contas, o Estado cobra impostos em cima do preço da prateleira. Então, a prosperidade do Estado é a miséria do povo. Por isso, que quando eu digo que eu sou um liberal, eu defendo que essa máquina pública seja reduzida, é porque eu defendo especialmente a prosperidade daquele que pode menos, porque engana-se quem acredita que uma máquina pública deste tamanho, esse peso estatal, ele beneficia o mais pobre. Pelo contrário, nós tiramos comida da mesa do pobre, jogamos pessoas na miséria enquanto o Estado prospera. Recentemente, nós vimos uma grande discussão sobre Bolsa Família, uma discussão sobre Bolsa Família. Pois bem, eu fui atrás dos dados e os dados comprovam o que eu sempre digo, nós tiramos cinco da sociedade para devolver apenas um. quatro ficam perdidos no caminho. Quer ver só? Bolsa Família. Ano passado, nós entregamos, o Brasil entregou 26 bilhões de reais em Bolsa Família. 26 bilhões de reais. A população que hoje é beneficiada pelo Bolsa Família é a população considerada de classe E. Essa mesma população que recebeu 26 bilhões de reais pelo Bolsa Família pagou 150 bilhões de impostos no mesmo ano. Ou seja, nós tiramos 150 bi dos mais pobres para devolver 26 em Bolsa Família. Tiramos cinco dos mais pobres para cada um que devolvemos para ele. O resto todo se perde na burocracia estatal, em gastos desnecessários, em estatais deficitárias e tudo aquilo que o Estado resolve fazer de forma ineficiente, tudo aquilo que o Estado resolve fazer e não devia estar fazendo. E enquanto isso falta para o prioritário. E quando eu digo isso, muitas pessoas às vezes olham para mim, mas Bruno, você não quer que o Estado invista em saúde, educação? Como que isso vai ficar? Pois bem, fui atrás dos dados de um país aqui pertinho de nós, aqui do lado, o Chile. país que até pouco tempo atrás era exemplo para a América Latina, mas ninguém queria copiar, a gente só quer copiar exemplo ruim aqui, parece, mas o Chile com uma carga de 20%, uma carga tributária de 20% do seu PIB, investe 11% em saúde e educação. Já o Brasil com uma carga tributária de 33% do seu PIB, investe 10% em saúde e educação. ou seja, o Chile com uma carga tributária muito menor e investe mais percentualmente em proporção ao PIB do que o Brasil, com uma carga muito maior do que o Chile. Ou seja, nós gastamos mais, exploramos os mais pobres, tiramos de quem pode menos para sustentar uma máquina pesada, ineficiente e burocrática. Não adianta, meus senhores, nós estamos há muito tempo tentando dar soluções erradas, conhecidamente erradas, mas no Brasil parece que nós sempre tentamos revolucionar a ciência econômica, a história econômica mundial. Aqui a gente acha que aqui vamos fazer diferente. Aquilo que foi tentado em todo mundo e deu errado, aqui por algum motivo milagroso, aqui nós vamos tentar e dar certo. Não vai dar certo. Assim, não vai dar certo. Nós estamos tirando de quem pode menos para enriquecer um Estado que gasta mal. E isso, claro, no caminho impede que essas mesmas pessoas que precisam de emprego e oportunidade consigam uma ascensão econômica, consigam prosperidade. E agora, para conseguir gastar mais e continuar investindo nessa receita errada, nós estamos falando em furar o teto de gastos. Ou seja, nós temos um orçamento federal na casa de 1,5 trilhão e nós precisamos furar o teto por causa de 70 bilhões. Por que não conseguimos cortar despesas internamente? Sabe o que isso significa? O mais pobre vai, como sempre nesse país, se dar mal. Por que? Furar o teto significa dólar mais alto, inflação mais alta. Inflação mais alta, sabe o que significa? os juros vão ter que aumentar, o preço do crédito vai subir. Com o preço do crédito mais alto, sabe o que vai acontecer? Menos investimento. Com menos investimento, adivinha o que vai acontecer? Menos emprego e oportunidade. Mais uma vez, o pobre paga o preço no Brasil. Aqui é sempre assim. Nós querendo, nós estamos sempre querendo investir em soluções simplistas e, como diz um conhecido jornalista americano, para cada solução simples, clara, ela está também errada. Nós temos, sempre que aparece uma solução dessa, podem ter certeza, é simples, clara e errada. Equivocada, não adianta. Nós precisamos de seriedade. Esse país está precisando começar a investir em soluções que funcionem. Precisamos começar a escolher prioridades e começamos a falar a verdade. esse modelo que nós investimos, que nós por muito tempo apostamos, de prosperidade do Estado e miséria da população, não tem dado certo. E não tem dado certo principalmente para os mais pobres. Porque, claro, que quem sobrevive e vive às custas do Estado, e aí eu me refiro tanto a uma elite burocrática, quanto também uma elite política, como também uma elite de empresários que funcionam em simbiose com o Estado, sempre conseguindo subsídios e favores e rentismo e oligopólios, aí esse modelo para eles funciona. Mas, para quem pode menos nesse país, não dá certo. E vai continuar não dando. Meu papel como liberal aqui, como defensor do pagador de impostos e como oposição a quem quer colocar a mão no bolso do catarinense, é sempre alertá-los para isso. É sempre dizer que este caminho está errado, mesmo que eu ainda demore muito para ser ouvido. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Bruno Souza. Traremos no horário destinado aos partidos políticos e o primeiro partido do dia, bloco PSD, PSC, por nove minutos. não havendo nenhum deputado inscrito, Partido dos Trabalhadores. Eu vejo aqui o deputado Adrianinho. Vossa excelência terá seis minutos, deputado. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhoras deputadas, deputados, boa tarde a todo o público que nos prestigia através da TVA ou pelas redes sociais, o público presente nesta casa. senhor presidente, colegas deputados, no último dia 19 que passou de outubro, deu entrada nesta casa um projeto de lei muito aguardado e de suma importância para todo o Estado, que é o plano de carreira dos profissionais da educação básica da areia estadual. Uma proposta que deveria valorizar os profissionais, descompactar os vencimentos e adotar critérios racionais para a progressão dos trabalhadores. Destaco aqui todo o trabalho realizado pela nossa companheira de bancada, colega deputada estadual, professora Luciane Carminati e toda a articulação que ela fez junto ao SINTE e ao mesmo tempo com os deputados e o governo que culminou na instalação de uma comissão mista aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para discutir e elaborar uma nova proposta de valorização do magistério catarinense. ao final de cinco reuniões com a participação de representantes do governo, do Tribunal de Contas do Estado, da categoria e de especialistas da economia, o relatório final foi aprovado por unanimidade aqui nesta casa por esta comissão. No entanto, o governo não teve o mesmo entendimento, ignorou, senhor presidente, as sugestões e apresentou uma outra proposta cujo conteúdo versa exclusivamente sobre a tabela salarial da categoria sem nenhuma menção e outros assuntos da carreira dos professores e demais profissionais da educação contemplados no relatório da comissão mista. Conforme avaliou o Sindicato dos Trabalhadores na Educação de Santa Catarina o SINTE, na tabela salarial apresentada pelo governo apenas o nível 1, ou seja, o ensino médio e os níveis 5 e 6, mestrado e doutorado, apresentam variação do vencimento superior à perda inflacionária. Já os níveis 2, 3 e 4, que são a licenciatura curta, a graduação e a especialização, que são o grande conjunto de trabalhadores na educação de Santa Catarina, a nova tabela é composta por perdas reais no poder de compra desses profissionais de educação. O anúncio aparentemente vantajoso de que o teto ficaria em R$ 11.086 para os professores de doutorado não animou a categoria, porque poucos receberão 56,5% de reajuste. Basta olhar nas escolas para ver que há um, dois ou nenhum doutor mais menos de 3%, 0,3% do total dos 20 mil efetivos. Do mesmo modo, os professores com mestrado que teriam reajuste de 28% conforme esta tabela não representam 5% dos professores e professoras no estado de Santa Catarina. outros 95% têm graduação e pós-graduação, mas esses teriam apenas 10% de aumento referente a 10,3% da inflação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020, ou seja, até mesmo o público não receberá, este público não receberá na integralidade da inflação do ano de 2021. Desta forma e pelo fato de que o projeto prevê a entrada em vigor da nova tabela em janeiro de 2022, o governo deixa de repassar o NPC de 2021, o que já de partida configura uma política de arroxo salarial com perdas reais para os trabalhadores e trabalhadoras na educação. A situação é ainda pior se considerarmos que o NPC medido para o ano de 2021 em sua última aferição referente a setembro deste ano alcançou o patamar de 10,78%. Ou seja, apenas a inflação de 2021 não incorporada aos novos vencimentos representa um valor maior do que a inflação de 2019 e 2020 somadas. Segundo o Sinti, o NPC que deveria ser considerado com base no período 2018 a 2021 chega a 19,50%. Ao contrário da promessa do governador de que a nova tabela descompactaria a carreira, isso está longe de acontecer. Conforme o Sinti é preciso entender que a compactação da carreira se dá em dois níveis, o vertical na formação e o horizontal no tempo de trabalho e cursos de capacitação continuados. No nível vertical a tabela do governo apresenta algum grau de amplitude no vencimento quando consideramos a passagem do nível de especialização para o mestrado em torno de 30% de crescimento ou na passagem do mestrado ao doutorado em torno de 33% de expansão. Já na passagem da graduação para especialização, percurso realizado pela grande maioria da categoria, a valorização salarial fica em 9,1% e 12,6%, algo totalmente desestimulante para este perfil de formação aos profissionais. Já no plano horizontal, em que se soma o tempo de trabalho aos cursos de capacitação continuada, a compactação da tabela é ainda mais grave, pois a proposta do governo congelou a progressão dos níveis 1 e 2, 3.100 e 3.200 reais respectivamente. Com isso, a amplitude total da valorização no vencimento após 25 anos de magistério é de apenas algo em torno de 30%. O impacto financeiro da proposta do governo será de 287 milhões em 2022 e 294 milhões para cada um dos anos 2023 e 2024. Se considerarmos que o governo descumpriu o artigo 212 da Constituição Federal que determina que os Estados da União investam no mínimo 25% da sua receita com impostos na educação em 2019 e 2020, concluímos que não há dinheiro novo nesta conta. Tal descumprimento só não ocorreu em 2021 por conta da Emenda Constitucional nº 108 que obrigou a retirada do pagamento de aposentados do cômputo do percentual obrigatório. Portanto, senhores e senhoras deputados, é cada vez maior a pressão por mudanças na tabela salarial dos professores em Santa Catarina. Senhor presidente, mais 30 segundos para finalizar a fala, por favor. Está concedido, deputado. Diante desta frustração quanto ao documento encaminhado a esta Casa, a nossa expectativa junto aos trabalhadores e trabalhadoras da educação é representação de uma nova proposta por parte do governo. Vamos buscar junto aos deputados e deputadas a proposição de emendas para que prevaleça a tabela discutida e aprovada na comissão mista desta Casa e defendida tanto pelos sindicatos trabalhadores na educação do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Adrianinho. Próximo bloco, bloco MDB, Partido Novo. Bom, presidente, se ninguém for usar, eu gostaria do tempo. Fará uso da palavra, então, vossa excelência. Será 15 minutos, deputado? Nossa senhora. Muito obrigado, deputado. Deputado, eu quero abordar alguns assuntos iniciando por, mais uma vez, falar sobre a nossa Universidade Federal, o nosso Instituto Técnico de Educação, que continuam sem aulas presenciais. São 600 dias sem aulas presenciais. São 600 dias de uma elite que se acha diferente dos outros brasileiros, que se acham acima de todos, que podem avocar para si um direito, um benefício, um privilégio que ninguém tem. Só eles. E sabem por quê que eles ficam tanto tempo fechado? Sim, existem algumas pessoas que justificam aqui e ali, dizem que são os planos, é o planejamento, é a previsão disso e daquilo, mas não. Sabe por que que eles continuam fechados? Porque podem. Porque podem. Porque no final do mês vai pingar o dinheiro lá. A sociedade não importa para eles. Para esses, para esses, para esses que são favoráveis a manter fechados, a sociedade não importa. Existem diversos técnicos, alunos e professores que estão muito incomodados com essa decisão, com isso que está acontecendo. E eles são contrários a essa política de descaso com a sociedade, descaso com o pagador de impostos, descaso com os impostos que são tirados dos pobres para pagar todo esse custo dos nossos institutos federais. Muitos são contrários a essa política, mas, infelizmente, aqueles que têm o poder de decisão, aqueles que têm o poder de mando, continuam mantendo fechados os nossos institutos e as nossas universidades federais. Isso é um descaso com todo mundo que paga imposto no Brasil. É um descaso com todos os pais, todos os alunos que, infelizmente, estão tendo que viver esse período nefasto que está do lado errado da história e que, no futuro, se Deus quiser, o bom senso e a história irá julgar e irá reservar para eles um lugar nada glorioso no nosso passado. Irá reservar para eles o nome que merecem. Foram canalhas. Eles realmente agiram com desprezo pela sociedade, desprezo por todos. Fizeram o que mais ninguém pode fazer. Fizeram o que a sociedade não pode fazer. Fizeram o que o padeiro que faz o pão para eles não pôde fazer. Fizeram o que o caixa de supermercado que vende produtos que abastece as suas geladeiras não puderam fazer. Fizeram o que quase ninguém pôde fazer. Só mesmo os iguais a eles podem fazer. Infelizmente, isso irá ficar marcado com mais um triste episódio de uma elite burocrática que se crê acima dos demais. Sempre lembrando que existem sempre aqueles que discordam, mas esses que estão comandando os nossos institutos, universidades federais, estão, infelizmente, ajudando a jogar o nome dessas instituições para baixo, a descredibilizar essas instituições, a mostrar para a sociedade que elas podem fazer isso, independente do que pensam o pagador de impostos. Infelizmente, é mais um ato triste nesse país que está repleto de exemplos negativos. E eu vou continuar lembrando, enquanto eles se mantiverem assim, fechados de costas para a sociedade, prejudicando pais, alunos e pagadores de impostos, eu irei lembrar. Coloquei pela cidade alguns outdoors para lembrar, algumas placas para lembrar o que eles estão fazendo, porque nós precisamos lembrar. Eu fiz denúncia ao Ministério Público Federal, fiz diversas representações, entretanto, nós, infelizmente, estamos ficando limitados, sem mais o que fazer, a não ser demonstrar aqui o nosso repúdio. Eu também quero, senhor presidente, lembrar, infelizmente, e trazer a esse plenário mais um triste fato, mais um triste descaso da Kazan com Florianópolis e um descaso com uma cidade catarinense e um descaso com todo o estado de Santa Catarina. A Kazan, mais uma vez, mostra o seu desprezo com a nossa Lagoa da Conceição, nove meses depois de um desastre, do desastre, do rompimento da EIT da Lagoa, que, ao que tudo indica, foi ocasionado pela inação da Kazan, nove meses depois disso. eu estive na Lagoa da Conceição agora, semana passada, nos últimos dias, e presenciei uma estação coletora, estação coletora, não é estação de tratamento, porque aquela estação só recebe o esgoto que vem em diversas residências e áreas comerciais. Eu, eu, eu estive lá, eu estive lá e eu presenciei essa estação coletora extravasando, isso mesmo, extravasando, jogando para fora, esgoto não tratado na nossa Lagoa da Conceição. Mais uma vez, a Kazan mostra o seu desprezo, falta de cuidado com o meio ambiente, falta de cuidado com a nossa Lagoa da Conceição e falta de cuidado com o Florianópolis. Eu fico imaginando o que é necessário para que a companhia comece a se importar com o meio ambiente e com a nossa cidade, com a nossa capital. O que é necessário? porque aconteceu um desastre que os documentos mostram o risco era ali eminente e mesmo assim, nove meses depois, nós podemos presenciar ainda esse esgoto sendo jogado diretamente, não tratado, ao que parece, na nossa Lagoa da Conceição, diretamente. Ou seja, as casas estão, os moradores estão preocupados, estão tentando, estão tentando se ligar na rede, mas aí, o que os moradores fazem? A casam vai lá e reverte tudo. Em um dia apenas ela joga, ela joga talvez na Lagoa muito mais do que jogou as ligações clandestinas de residências que ainda existem por lá. Ou seja, é um descaso, é um trabalho produtivo, é contraprodutivo, é a casam reformando para trás, ajudando para trás, infelizmente. eu pergunto se o deputado Cubalquini que chegou agora quer fazer uso da palavra? Então, tá. Era isso, senhor presidente, muito obrigado, agradeço a oportunidade. Obrigado, deputado Bruno Souza, próximo partido, partido PSL. Presidente, se eu puder ocupar o pacto. Desculpa, deputado Cubalquini, não havia visto que o V. Exª estava no plenário. O V. Exª será, então, o restante do tempo. Obrigado, presidente, deputado Berlanda, obrigado ao deputado Bruno Souza, que nos cede parte do horário, cumprimentando os deputados presentes e aqueles que nos ouvem. É só apenas prestar contas, relatar à Assembleia e aos nossos telespectadores, na última quinta-feira, realizamos duas audiências públicas para debater a questão da revisão do Código Ambiental de Santa Catarina, a primeira delas, e quinta-feira, pela manhã, em Chapecó, casa cheia, reunindo lideranças ligadas ao setor, agricultores, consultores ambientais, advogados, especialistas em direito ambiental, lideranças do sistema cooperativo, das federações, como a FAESC, a FIESC, FACISC, FECOAGRO e tantas outras entidades, políticas, inclusive, que compareceram lotando o auditório da Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina, a Camosque, lá em Chapecó, realmente um debate de altíssimo nível, como eu não via há muito tempo. Temos realmente relevantes, sugestões que foram trazidas para os ajustes necessários ao Código Ambiental, já que há a previsão, houve a previsão quando da sanção em 2009 de que dez anos depois seria necessário fazermos a revisão. Precedendo o projeto que será apresentado e debatido nas comissões e depois em plenário desta Casa, nós estamos oportunizando, então, essas audiências públicas, tanto em Chapecó quanto em Concórdia na quinta-feira de tarde e depois no Meio Oeste de Santa Catarina, mais no Alto Vale do Rio do Peixe, e deputado Silvio na cidade de Rio das Antas, congregando as regiões de Caçador, de Videira, de Joaçaba, de Curitibanos, enfim, todos aqueles municípios municípios que lá presentes também lotaram completamente as dependências da Câmara de Vereadores, tanto em Rio das Antas quanto em Concórdia, trazendo temas atuais, especialmente em relação ao setor produtivo, a agroindústria, como, por exemplo, os processos de licenciamento ambiental, a necessidade de agilizarmos, de desburocratizarmos, de sermos mais ágeis nas respostas aos empreendedores, caminhando no sentido da autodeclaração, uma vez o empreendedor encaminhando, protocolando os documentos junto ao órgão ambiental e o empreendedor assumindo através de responsabilidade técnica responsabilidades em relação àquilo que se propõe, o órgão ambiental então automaticamente autoriza o início do empreendimento e, obviamente, que depois se tiver diagnosticado algum problema através da fiscalização que o órgão deve fazer, claro que o empreendedor através daquele técnico que assumiu a responsabilidade técnica vai responder por isso e, obviamente, que terá sanções previstas tanto no código ambiental quanto no código penal se houver, por exemplo, crime ambiental. Mas o que nós constatamos em todas essas audiências públicas e elas ainda continuarão no Alto Vale do Rio Itajaí e na região norte de Santa Catarina, no sul de Santa Catarina e também, claro, no litoral. De forma que a gente possa continuar ouvindo as sugestões além daquelas que nós já ouvimos das entidades que congregam todo o setor produtivo em Santa Catarina. foram mais de 500 sugestões apresentadas, deputado Kennedy, de forma que eu não tenho nenhuma dúvida do acerto desta comissão formada, tanto em relação a ouvir as entidades quanto de promovermos as audiências públicas e regionais em todas as regiões de Santa Catarina, oportunizando assim que, além das sugestões que foram formalizadas, também se possa dar vazão às manifestações até mesmo verbais daqueles que no dia a dia, seja do seu trabalho lá na agricultura, seja também em relação às cidades, por exemplo, a insegurança jurídica que acaba causando, por exemplo, os cursos d'água, os rios, a distância dos rios, tanto no meio urbano quanto no rural, a necessidade talvez que se discuta é a questão do manejo da araucária, uma espécie sim que caminha para sua extinção, uma vez que não há mais natalidade da espécie, só há mortalidade, porque ela já não nasce mais, porque ela, não há um estímulo para o plantio, para o manejo, para o uso de uma árvore que está isolada no meio de uma propriedade, se nós tivéssemos uma compensação pelo uso dessa árvore como possibilidade de melhoria, inclusive, nas benfeitorias dos agricultores, certamente que através de uma compensação a cada árvore que se colhe, se planta dez. Eu acho que esse é um tema que a gente deva tratar no Código Ambiental como forma de perpetuar a espécie, porque se nada fizermos, certamente que a espécie, aí sim, ela caminha para a sua extinção. Então, fiquei muito contente, tanto eu quanto os demais membros da Comissão mista que trata desse tema. Ficamos muito satisfeitos e se já estávamos convencidos da necessidade de promovermos esse debate, agora estamos ainda cada vez mais convencidos e esse assunto vai ganhar, por certo, aqui nas comissões e depois em plenário um espaço muito importante para o seu debate. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Waldir Cubacchini. E agora sim, então, em definitivo, o partido PSL. Felipe Estevam, vossa excelência terá sete minutos, deputado. Muito bem, senhor presidente, hoje eu venho trazer, venho na condição de presidente da Comissão de Pesca aqui da nossa casa. Sou orgulhoso dos trabalhos que fizemos até aqui, do projeto que começou em Nova Pesca, hoje é SC Mais Pesca, mas são 30 milhões que vão ser investidos para pescadores artesanais, cada prefeitura pode fazer um projeto de até um milhão de reais e isso é um recurso significativo, um avanço talvez histórico para pesca artesanal. Nós temos aí, tivemos a nossa batalha travada com as 12 milhas que vencemos lá no Supremo, mas não foi fácil chegar até aqui. E outras portarias ali em Brasília, antigas, que temos que reaver, estamos lutando e muito trabalhando para sensibilizar também o nosso governo federal e continuar avançando pelo pescador. são inúmeras dificuldades em meio à pandemia, não foi fácil chegar até aqui. Mas tem um caso que me chamou a atenção e muito me sensibilizou, que é os meus amigos da Colônia Z02, lá de São Francisco do Sul. Colônia, eles são aproximadamente, são 23 licenças de pesca, são 10 pontos de pesca, são mais de 200 pescadores artesanais. É cultural daquela região, é quase que um legado passado de pai para filho e são 200 pescadores que extraem o sustento para suas famílias. Aqui está uma licença, conforme a portaria número 24, de 15 de maio de 2018, da Presidência da República, que ela define que as áreas de atuação dos pescadores tradicionais abrangem uma milha náutica em direção ao mar, contadas destas coordenadas geográficas definidas em cada licença de pesca. Vai passar aqui no plenário, eu não sei se antes dessa imagem tem uma licença. Se não tiver, não tem problema, eu já explico também nesse mapa aí, que seria o próximo slide. Mas esses pescadores, ou seja, cumprem toda a regulamentação, ali está uma licença, uma licença toda autenticada, ou seja, são 10 pontos de pesca, são mais de 200 pescadores artesanais e são 23 licenças de pesca como essa. Pode passar o próximo slide. Nessa área aí, entre São Francisco e Itapuá, tem toda essa cadeia produtiva da pesca artesanal. E agora, uma empresa está se estabelecendo, uma empresa americana, é a TGS, o Terminal de Gaçu. Nós somos a favor do progresso que ele venha, mas de forma sustentável, e tem que ter um tipo de compensação. Os 10 pontos, então, aqueles pontinhos amarelos ali, são esses 10 pontos de pesca, tudo regulamentado, com as licenças, com tudo certinho como manda a lei. 10 pontos. Aí veio a TGS, está ali naquele desenho onde ela está se estabelecendo, o Terminal de Gás vai ficar ali, vai ser feito a transposição por tubulação, enfim, é um investimento multibilionário. Mas as embarcações, que por ali vão, os camaroeiros, os barcos de arrasto, que saem, eles têm que entrar pelo sul, atravessam para o norte e retornam para o sul. Já tem toda uma logística que é difícil, está atravessando o canal, mais gasto de óleo para o motor, enfim. E os 10 pescadores artesanais enfrentam agora um dilema, um dilema, porque já está sendo, pode passar o próximo slide? Já está sendo, a obra já está sendo, feito um estaqueamento, já está caminhando, está todo o vapor, e a empresa não teve nenhuma medida compensatória, olha, lá está a obra, todo o vapor, e até agora, simplesmente, ignoraram os pescadores. Não deram, eu já solicitei aqui algum tipo de reunião através da nossa comissão, não responderam a nossa comissão, ou seja, um desrespeito com a nossa comissão da pesca e com a Casa Legislativa de Santa Catarina, um desrespeito com os pescadores, não querem dialogar, simplesmente, uma empresa americana vem, empurra a goela abaixo e não querem dialogar. Veja qual é o dilema desses pescadores. Eles estão afirmando, houve ainda um ofício emitido pela Capitania dos Portos e destinado à colônia de pescadores E02, que informa que a Marinha, se for acionada pela existência de pescadores tradicionais navegando ou pescando na zona de segurança do terminal de gás, serão tomadas as medidas necessárias para salvaguardar a segurança da navegação, com a detenção dos pescadores, olha, prisão de pescador, de seus equipamentos, de suas embarcações, pois serão considerados invasores da área. Entretanto, por mais que o valor, a empresa está dizendo, não vai ter compensação, porque a empresa, ela não atrapalha os pescadores. Ao contrário do que está sendo alegado, os pescadores poderão continuar pescando no local e que não haverá nenhum impacto direto. É o que a empresa alega. Já tem o som da tubulação de gás que passa, que naturalmente já afastaria o peixe. Eles dizem que nada vai acontecer, pode pescar normal, mas tem uma nota da capitania dizendo que não pode pescar. Ou seja, 200 famílias que vão simplesmente ficar entregues à sua própria sorte. Isso é falta de respeito com a colônia, falta de respeito com famílias que estão ali, há pelo menos, são quase centenárias ali. É tradicional essa pesca que passa de pai para filho. Estão ali, as embarcações hoje navegando, são embarcações um pouco maiores, pesca no mar aberto e se deparam com essa situação. a gente quer o progresso, mas a empresa não dialogar, não conversar com a colônia, não ter nenhum tipo de compensação, esses camaradas que simplesmente vão ficar entregues à própria sorte, é uma falta de respeito. Então, eu peço à empresa que o mínimo que eles podem fazer é se sensibilizar, é conversar, é dialogar, porque estão ali estabelecendo a sua empresa, vão ter um lucro multibilionário, o mínimo que eles podem é ter esse respeito com essas pescadoras que ali estão e exercer o diálogo. Então, nós, como presidente da Comissão da Pesca, estamos aguardando a empresa para termos uma reunião, estabelecermos um diálogo e chegar a um consenso para não deixar como está, afinal, são pescadores que estão ali há décadas e décadas pescando, extrai dali o seu sustento, é o pão na mesa deles, está sendo uma tremenda falta de respeito o que eles estão fazendo, estamos aguardando uma posição. Tá bom? Deixo um abraço aqui para a Z02, a nossa colônia de pescadores ali de São Francisco do Sul. Tem um outro vídeo, eu vou partir para um outro assunto, esse é rápido, objetivo, tem ali o vídeo, pelo menos 30 segundos. Já está pronto ali, olha esse vídeo que coisa até um pouco assustadora. indignação, o homem do campo ele passa trabalho para criar os animais, tem que brincar, tem que fazer exame, a gente paga a ração num custo alto, tem que ter o brinco da cidade, das idades, a noite tem um vagabundo e me faz a ração. Enfim, eu só queria que vocês olhassem para essa imagem, isso começou, afinal, foi um roubo de gado ali que teve na região, procuraram a polícia civil, a polícia militar e pediram uma investigação, afinal, esses agricultores são pessoas simples que estão ali debaixo de sol, de chuva, é sangue, soro e trabalho para eles adquirirem esses gados, às vezes ainda pequenos, tem gado, tem vários tipos de criação de gado, me dá mais alguns segundos, senhor presidente, só para me concluir. Está concedido, deputado. Esses trabalhadores estão ali diariamente debaixo de sol, de chuva, trabalhando, e aí vem esses vagabundos e começaram esse roubo. Teve um, dois, três, quatro, cinco, e eles estão apavorados, desesperados, e o que está começando a ficar revoltante é a inanição, é a inanição, poxa, a SIDASC vai ali, infunde uma pressão sobre esses camaradas, é brinco disso, é taxa disso, é taxa daquilo, enumera isso, e cataloga o gado, e eles passam uma barra com a SIDASC, que está ali oprimindo esses camaradas, eles estão constantemente reclamando, e quando eles precisam de um suporte, de uma ajuda, simplesmente ficam a ver navio. já foram 25 gados roubados, e até agora nada, então eu peço ao Poder Público, a nossa segurança pública, que dê uma atenção especial, porque isso não pode continuar acontecendo, eles estão ali desesperados e pedem socorro, e nós estamos aqui, queremos... 30 segundos, deputado. Nós estamos aqui, eu fui recebendo esse material, mas está inadmissível, nós precisamos dar um basta, que haja uma investigação, que esses criminosos, que vêm praticando esse crime ali na região há algum tempo, sejam presos, que recebam a divina punição, e que o trabalhador possa trabalhar descansado e exercer ali o seu trabalho em paz. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Felipe Estevam. Próximo bloco, bloco, PSD, PSC. Em comum acordo com o líder do PSD, quem usará o horário será o deputado Kennedy Nunes, combinado com o presidente, aliás, líder do partido Ismael. Nove minutos, deputado. Vossa excelência será nove minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, aos nossos guerreiros que estão por aqui, aos que estão lá fora, a minha reverência. E é sobre eles que eu quero falar, deputado Felipe Estevam. A semana começou, mais uma vez, triste, deputado Silvio, com a notícia de mais um policial que tirou a própria vida. Tudo isso, resultado desse desgoverno, que, além de não respeitar o trabalho do praça, não oferece qualquer tipo de ajuda psicológica para esses guerreiros. que essa frase, coloca para mim ali, que essa frase, jamais sejam por nós esquecidos, que a Polícia Militar publicou no Instagram oficial, não seja simplesmente para promoção pessoal dos comandantes da PM, bombeiro militar ou do próprio governador. que isso seja uma verdade e um alerta, a tropa está doente. Você viu algum oficial cometer suicídio? Algum coronel? Tenente coronel? por que será que só os praças é que chegam a esse problema? Dois policiais em menos de 15 dias. Dois praças. O suicídio é a saída para quem está doente emocionalmente. A pressão psicológica que existe para os praças para tentar passar e entre eles mesmo se degradiam porque precisam fazer um curso, precisam prestar uma prova para tentar sair e elevar um pouquinho a sua qualidade de vida enquanto os oficiais é como carro hidramático, tudo automático. Oficiais não precisam fazer, aliás, o secretário de administração, tenente coronel, que assumiu como tenente coronel, a administração, ele fez um curso de dois meses, deputado Valdir Cobolquini o Tasca, fez um curso de dois meses online em plena pandemia para estar apto para se ir a coronel full. sendo que esses cursos antigamente eram de nove meses presencial, ele em dois meses fica apto, mas para o praça não, para o praça é sempre complicado. Agora, não passou hoje na Comissão de Finanças uma emenda de vários deputados aqui para que pudesse ser feito o aumento linear. É, é o comandante dando aumento para si próprio e mais ainda, é o governador dando aumento para si próprio. O governador que recebe como coronel aposentado e que não foi um dia coronel, ele era tenente coronel, se aposentou, pediu a requerida e recebe hoje como coronel sem trabalhar um dia de coronel, mas agora ele vai receber quase seis mil reais de aumento. E o praça? A única coisa que fica é que quando acontece uma tragédia dessa porque a tropa está doente e enquanto a tropa está doente o comando da polícia militar está visitando as suas instituições e o coronel de o Ney Toné, comandante da polícia militar, coloca a farda, eu quero ver o dia que ele for visitar as PFEMs, se ele vai colocar a roupa da PFEM. Para fazer política é uma beleza, sapatinho lustrado, só coloca o coturno quando vai visitar o pelotão. Mas se não é tapatinho e fazendo política o tempo todo através das suas redes sociais, mas o praça que está lá fazendo a ronda dentro da viatura, esse daí não, esse daí não recebe nenhum tipo. E pior ainda, quando eu fui visitar e saber um pouco mais sobre esse tratamento, deputado Silvio, que a polícia militar deveria dar para os policiais militares tratamento psicológico, afinal de contas, é necessário dar esse tratamento? Eu fui descobrir, inclusive, que na polícia militar se algum praça for psicólogo, ele é requisitado para trabalhar como psicólogo e não ganha nada a mais do que isso. Espera lá, ele é soldado, ele é praça, ah, mas ele é formado em psicologia, então por que que não paga ele como psicólogo? Por que que requisita? E no requisito, ele tem que exercer a função a qual ele não passou, ele passou para ser policial, não psicólogo, mas não, daí eles fazem isso. Qual é o tipo de tratamento, será, e eu hoje coloquei aqui um pedido de informação, eu quero saber qual é o tipo de tratamento que a polícia civil, que a polícia penal, que o corpo de bombeiros militar e que a polícia militar está dando, por exemplo, não só aos profissionais, aos policiais, mas principalmente à família desses que chegam ao cabo. Para cada suicídio existe pelo menos 23 que sofrem e que são chamados sobreviventes, são os filhos, marido, mulher, pai, aquelas pessoas mais próximas que são tidas como sobreviventes do suicídio, que tipo de tratamento está tendo isso? Quando nós vamos ter a polícia militar com uma política pública, não só de valorização remuneratória, mas uma política pública para tratar da saúde mental dos seus homens, das suas mulheres? Quando que nós vamos ter um governo que vai ver que essas pessoas precisam sim de tratamento, deputada Paulinha? Porque dizem que depressão, ansiedade, isso daí é... Primeiro eu ouvia muito na igreja dizendo que isso era coisa do demônio, outros dizem que falta uma pia cheia de louça para lavar, não, é uma enfermidade. Mas quando o praça consegue um atestado porque está sofrendo desses tipos de doenças mentais, aí ele é vaidio, ele não quer trabalhar, é, daí não, aí não, não, ele está aí porque ele está querendo fugir, mas não é não, me mostre um oficial que se matou em Santa Catarina, olha a lista de soldados que estão morrendo, olha a lista de soldados e homens que estão morrendo, sabia que morre mais policial por problemas de depressão e doenças mentais do que em combate? O policial estava pronto para morrer em combate e não para tirar a sua vida por causa da pressão que recebe, pressão que recebe de todos os lados, mas principalmente dos oficiais. Não tenho nada contra os oficiais, não, não tenho nada contra os oficiais, eles estão na sua função e dentro das suas regras, agora eu queria que as mesmas condições fossem dadas aos praças, que aos praças também pudesse ter uma garantia como eu levei ao governador e o governador pegou e me mandou uma resposta dizendo, olha, tudo isso que você mandou aqui a gente sabe, e por que que não manda para cá? um plano de carreira para os praças que não precisem passar por essa degladiação? O último que se suicidou, agora esse final de semana, eu conhecia um irmão meu de igreja, 30 segundos, presidente. Está concedido, deputado. Um irmão meu de igreja, foi no culto ainda no domingo, estava estudando o tempo todo para tentar passar no curso. E agora? E agora? Jamais sejam por nós esquecidos que esta frase não seja só mais uma frase de efeito, mas eu quero ver com o pedido de informação que, se Deus quiser, hoje vai ser aprovado aqui, eu quero ver que tipo de tratamento todo o sistema de segurança pública está fazendo para esses guerreiros que colocaram sua vida e colocam suas vidas no combate ao crime. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Kennedy Nunes, próximo partido, Partido Liberal. Consulso, seu deputado Márcio Machado, fará uso da palavra. Deputado Márcio, fará uso da palavra. Vossa Excelência terá 7 minutos e 30 segundos, deputado. Obrigado, presidente. Em exercício, deputado Nício Berlanda, parabéns pelo seu aniversário, 60 anos, que longa vida para ti, para tua família, para os seus. Cumprimentar a todos que nos assistem, o pessoal aqui da Polícia Militar, votação linear, garante meu voto lá, está garantido o voto. Márcio Machado. Já assinei com o deputado do GSEC aqui, o pedido de destaque, pode estar garantindo. Então, um voto de quem assumiu o compromisso também, está bom? Dois votos ali, também, Kennedy Nunes, tem Felipe Estevam também, enfim, tem uns deputados que são... Tem uma menina que saiu candidata à vereadora, deputado Sérgio Mota. Ela trabalhou para mim no DC da Uniplac, quando eu era presidente, e o esposo dela acabou se suicidando em Lages, também dentro dessa mesma linha, e que, de fato, merece ser bem remunerado, uma vez que é uma atividade bem estressante, porque você carrega uma carga energética muito pesada. Enfim, então, é importante sim, o governo deveria olhar e não legislar em causa própria. Governador Raimundo, Raimundo Colombo, governador Carlos Moisés legisla em causa própria, está aumentando o salário de 27 para 33, porque ele se beneficia. É só isso, senão ele fazia reposição linear dentro da lei, respeitando o policial militar que está na rua, respeitando quem está diariamente sol, na chuva, no frio, que quem pegou Covid e morreu porque não tinha vacina ainda para ele, mas estava na rua defendendo a população. Então, o governador Carlos Moisés deveria respeitar um pouquinho mais aquele que de fato entrega a sua vida para cuidar da nossa vida, do nosso patrimônio. Outra questão importante que eu quero aqui ressaltar, só neste ano nós tivemos 11 aumentos no preço da gasolina e do diesel, trazendo uma cadeia nevasta, destruidora, uma rede que vem destruindo com o nosso povo. aquele que ganha bem, está tudo certo, está tudo bem, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, daí para ele não dá nada, mas aquele que ganha um salário mínimo, aquele que está sendo descontado 14% agora da aposentadoria, que o governador mandou para cá um projeto de reforma da previdência, tirando aquele que ganha menos de 6 mil, acima de 1.200, esse está sofrendo no bolso, aquele profissional liberal que trabalha de segunda a segunda, folga um dia no domingo, que ganha 1.600 reais, esse está sofrendo, porque aumentou tudo, aumenta o moto-taxi, aumenta o transporte público, aumenta o Uber, aumenta as coisas. Então, hoje nós temos só neste ano 11 aumentos acumulando 73% de aumento. De um lado, nós temos a Petrobras, que tem que ter intervenção na Petrobras. Ah, fala para o liberal intervenção, ele se arrepia todo, mas não se arrepia quando o cidadão está pagando em muitos lugares mais de 7 reais o litro da gasolina. Imagine, coitado, coitado daquele que é viajante, que tem que pagar o pedágio, coitado daquele que está nesse momento, está viajando, está na chuva. Ontem eu vim de lajes e vários caminhoneiros à noite, porque o trânsito daqui de dia é caótico, ele busca alternativas para poder sobreviver. Imagine um coitado caminhoneiro que está sofrendo. e a Petrobras aprova uns dividendos para pagar para os acionistas, pasmem, 31,8 bilhões de reais. Acumulado em 2021, mais de 63 bilhões de reais entregue para o acionista, privatizando os lucros. O que significa isso? Dando para quem tem ações na Bolsa de Valores, 63 bilhões de reais em 2021, socializando os prejuízos no bolso de quem tem que pagar sete reais o litro da gasolina. Sete reais o litro da gasolina. O diesel passou de cinco. Passou de cinco reais. agora vem um... Parece que o governo agora ele descobriu algo assim extraordinário. Santa Catarina congela ICMS sobre o preço dos combustíveis por 90 dias seguidos. Coisa boa. Coisa boa não. Ele tem que reduzir o valor que é cobrado o ICMS. Por isso que hoje o governo no mês já arrecadou 3,6 bilhões de reais em um mês. Mas enquanto o povo está sofrendo o governo está cofre cheio. Está cofre cheio. Então ele tem que respeitar o nosso povo catarinense que acreditou nele mais de 70% na votação. Tem que reduzir a base de cálculo do ICMS no que cobra da gasolina, do diesel. Só que o efeito cascata tudo aumentou. Tudo aumentou. o pessoal que trabalha, por exemplo, produtos químicos extrapolou os valores. Extrapolou e vem aonde? Vem para o consumidor, vem para a ponta. Então, governador Carlos Moisés, não adianta essa falácia de que você congela o valor do ICMS, o preço, por 90 dias num valor que aumentou agora de novo. Tem lugar que passou de R$ 7,00. Então nós precisamos que coloque a mão na consciência, coloque a mão na consciência e reduza o valor que é cobrado do ICMS, a base de cálculo do ICMS dos combustíveis para que as pessoas possam respirar de novo, respirar. Quem ganha um salário mínimo, ele está sobrevivendo, está sobrevivendo. Imagine, nós discutimos salários altos, salários altos, imagine aquele que ganha um salário mínimo, que é a grande massa do povo, é a base da pirâmide, a base da pirâmide. Aquele trabalho o mês inteiro ganha R$ 1.600,00. Então, o Estado arrecada muito, arrecada muito, mas quando o cidadão abre a porta da geladeira, tem uma água só. E aquela água foi cobrada ainda 100% de tarifa do esgoto, porque a Casam não baixou, porque o governador vetou o projeto que foi aprovado aqui. Então, governador, muda o modus operandi, que o povo não aguenta mais. Obrigado. Obrigado, deputado Marcio Machado. Próximo bloco, bloco PDT, PSDB, PSDB, republicanos, por 7 minutos e 30 segundos. deputado Mota, não. Próximo bloco, bloco PP, PSB. Está escrito aqui, deputado Silvio Drevick. Vossa Excelência será 7 minutos e 30 segundos, deputado. Senhor presidente, desta sessão, deputado Nilson Berlanda, demais deputados, deputadas. O assunto que me traz à tribuna no dia de hoje é com relação ao turismo em Santa Catarina. Mais precisamente, no município de Ituporanga. tivemos lá na quinta-feira, na sexta-feira, município de Ituporanga e outros municípios vizinhos, como Atalanta, Petrolândia, Braço Trombudo, Trombudo Central, Agrulândia, entre outros. Mas o município de Ituporanga, que é administrado pelo nosso prefeito Gervásio Maciel e que tem um investidor do setor privado chamado Silvio Prim, que está construindo aquela... um projeto relevante com o nome da Santa de Santa Lourdes, naquela colina com um projeto de escadaria, com flores, um acesso também com veículos, uma estátua de 40 metros de altura, um investimento de mais de 15 milhões de reais. e o que chama a atenção é que esse projeto em breve vai ser uma realidade e que vai agregar muito para Santa Catarina. O turista que vem a Santa Catarina, mas que vem também mais na época de temporada de veraneio de praias, terá a oportunidade do ano todo fazer o turismo também chamado religioso. Nós temos duas rotas alternativas, no mínimo. Se nós tivermos em Florianópolis, o turista estiver em Florianópolis, ele pode seguir pela BR-282, passando em Santo Amaro, Rancho Queimado, Alfredo Wagner e Itupuranga. De Itupuranga, ele pode seguir para Rio do Sul. De Rio do Sul, vai seguindo pela BR-470, passando por vários municípios, chegando a Indaial, Timbó, Blumenau, Gaspar, e retornando novamente ao litoral, a todos os municípios que são contemplados por praias. E também pode fazer o inverso, sair do litoral, mas na direção norte, indo a Brusque, Gaspar, Blumenau, Indaial, Timbó, subindo, a Rio do Sul, Itupuranga, e retornando por Alfredo Wagner, pegando a BR-282 e retornando a Florianópolis. O fato é que vai agregar valor e desenvolvimento para Santa Catarina. obviamente que com esse investimento vai atrair e até há uma necessidade de hotéis, de restaurantes, de pousadas, bem como outros produtos que serão evidentemente comercializados no município de Itupuranga e da região por conta do fluxo de turistas que vai atrair esse investimento que é a construção dessa estátua lá em Itupuranga. é um município que está chamando atenção no Alto Vale, além do turismo que eu estou falando, município que está pujante principalmente na indústria, na agricultura, somada agora ao futuro turismo que vai ser uma realidade nesse município e que contempla, como eu disse, essa rota que faz essa ligação com o litoral, ora subindo pela BR-470, ora subindo pela BR-280 e vice-versa também é verdadeiro. Eu quero aqui primeiro reconhecer a grandeza da gestão do prefeito Gervásio Maciel e toda a sua equipe, mas mais que isso, reconhecer a visão do empresário Silvio Prim com esse projeto audacioso, mas certamente que vai fazer não só o projeto será um sucesso, como também o município vai ter um crescimento extraordinário, melhorando, inclusive, o poder aquisitivo da população e certamente que vai haver uma melhora na qualidade de vida do povo da região de Itupuranga. Vai agregar valor também e vai agregar desenvolvimento para os municípios vizinhos, municípios como Petrolândia, como Atalanta, como Agrulândia, Trumor Central, Braço Trumbudo, Aurora, entre outros municípios que ficam nas proximidades de Itupuranga. Então, nosso reconhecimento, nossos cumprimentos a esta decisão de investir no turismo que é conhecido no mundo todo como a indústria sem chaminé, ou seja, além de tudo, ainda é benéfica para o meio ambiente, porque não gera poluição. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Silvio Drevich. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Maurício Kudilak. Só queria aproveitar e fazer o registro da presença na casa. Estava agora no meu gabinete o prefeito Genésio, Genésio Antón, de São João do Oeste. Ele que se faz acompanhar do secretário de administração, nosso amigo Vanderlei, e também do Cornélio, nosso vereador do PL, lá no município de São João do Oeste. Também está aí presente e recebemos em gabinete o prefeito Marino Frai, do município de Tunápolis, junto com o Sérgio, que é o secretário de desenvolvimento econômico. Também algumas lideranças de Araquari, o Marco Antônio, a Josiane, a Roselia, a Luciane, os representantes ali das associações da Secretaria de Infraestrutura, o Matheus, o Arthur Lúvio Carlos, e também... Mais 30 segundos, deputado. Obrigado. Recebemos a visita do Cristiano, que é nosso amigo lá de Araranguá, o Lorival e o William, o William também de Araranguá, que estiveram visitando o nosso gabinete aí com os pleitos da categoria. só para registro, senhor presidente. Obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Finalizando o horário dos partidos políticos, essa presidência suspende a sessão até as 16 horas. Está suspensa a sessão. E aí o o o o Obrigado.